Olá pessoas, eu sou Fábio Chagas, estou aqui em mais um Nucuz Pod, o nosso podcast do Nucuz, o núcleo de pesquisa em cultura, gênero e sexualidade. E hoje eu estou aqui para entrevistar a nossa queridíssima Marília Lira. Então, brevemente sobre mim, eu também sou pesquisador do Nucuz, da linha de lesbianidades, interseccionalidades e feminismo. E hoje eu estou aqui com Marília Lira para falar sobre a pesquisa dela sobre medo estrutural. Então, por favor, Marília, se apresente. Meu nome é Marília Lira, eu tenho 19 anos, eu faço parte do BI em humanidades e também sou pesquisadora do Nucuz, também faço parte da linha de lesbianidades, interseccionalidades e feminismos. Então, Marília, fala um pouquinho para a gente quem é a pesquisadora e o que é essa pesquisa? Eu sou artista e eu sou escritora, eu sempre escrevi poesia, principalmente, mas eu tenho escrito principalmente ensaios. É o meu estilo favorito dentro da academia, tentando quebrar o máximo possível com os parâmetros acadêmicos. Bafo! Então, assim, já que você é artista, a arte dialoga com a sua pesquisa? Como é que a arte, ela entra aí nessa questão do medo estrutural? Eu também escrevo muito sobre representatividade, né? Sobre essa criação do imaginário social a partir da arte, a partir do cinema, das séries, da música. Mas a pesquisa de medo estrutural, em específico, ela era sobre o panorama político das eleições de 2018. Então, foi principalmente sobre as reações à subjetividade de sujeitos dos meus, não é? De outras pessoas negras, de outras pessoas LGBT. E como eu tinha me sentido na época, foi uma época de muita ansiedade, de muito medo. Então, foi muito importante falar sobre esse sentimento, sobre esse medo diário, que não é individual, que parte de uma estrutura. Falar sobre um estresse, sobre micro violências que se acumulam e que todos nós acabamos compartilhando. Nós mulheres negras, nós mulheres lésbicas, nós pessoas trans também. Então, como foi o processo da escrita, né? Eu acredito que a escrita, ela também tem essa dimensão libertadora, né? Então, eu reconheço, né? Partilho dessa questão com você, né? Também sou LGBT, sou negro. Então, eu acredito que a escrita, ela pode ter essa dimensão aí da liberdade, né? Também, né? Para além das questões acadêmicas, que eu acho que a gente sempre vai encontrar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi, assim, o processo, né? O que é que você sentiu escrevendo? Escrever sempre, eu chamo de catártico. Um último ensaio que eu escrevi mesmo, eu falava sobre, eu escrevi sobre um texto de Conceição Evaristo, o texto Exaltina Campobello, que faz parte da coletânea Insubmissa Lágrimas de Mulheres. E foi... E foi... Não tem nem palavras. Exatamente. Às vezes, a gente não tem palavras para descrever alguns sentimentos, né? Algumas sensações que a gente tem. Eu partilho total, assim, às vezes, a gente, nesse percurso acadêmico, né? É que a academia insiste em nos dizer que não é o nosso lugar, né? Enquanto pessoas negras e LGBTs. A gente vem aí de uma dissidência, né? Do que é hegemonia dentro da academia. Quando a gente consegue romper com esses processos, eu acho que a gente, às vezes, esbarra com o que o simbólico não compreende, né? A gente não tem nem palavras. Foi fortíssimo. A escrita tem sido uma parte fortíssima da minha vida, hoje em dia, principalmente aqui dentro. Então, eu sempre tento romper o máximo que eu possa. Eu sempre me coloco o máximo possível no texto, tipo, escrever em primeira pessoa, falar de mim, falar das minhas experiências, de como elas se relacionam com a sujeita que eu estava trabalhando, como foi nesse exemplo de Exaltina. Exaltina é uma mulher negra e lésbica. E a história traça desde a infância dela, a sua adolescência, a sua vida adulta. E existem muitas semelhanças, existem muitos sentimentos em que era eu ali. Então, como é que você olha para o texto? Tem eu ali dentro e tem eu ali naquelas palavras, naquela poesia, naquela escrevivência? E como é que você se afasta dele? Como é que você se posiciona como esse observador, esse pesquisador que se isenta e que consegue se anular, quando sou eu ali naquele texto? Então, me colocar, escrever sobre mim, escrever sobre os meus, escrever sobre as minhas ânsias, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas conquistas, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas ânsias é muito importante, é muito potente. É questão de vida, praticamente. E assim, move estruturas. E aí, quando a gente fala de mover estruturas, mover isso que está posto, eu sinto que também o seu trabalho traz alguns tensionamentos. E aí, voltando a essa questão de medo estrutural, eu sinto um tensionamento ao que a gente chama de democracia. Que a gente vive numa democracia. E aí, o que é que implica essa democracia? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, né, sobre os tensionamentos que o seu trabalho, ele traz para a gente, né, enquanto sociedade mesmo, da perspectiva política. Eu apresentei o trabalho no Incuiz e tinha sido extremamente potente, foi muito forte, foi muito forte para as pessoas que estavam lá, várias pessoas falaram a semana inteira sobre o quão intenso foi, sobre o quão emocionante foi. e só consigo ver a necessidade de falar sobre isso, sobre falar sobre como estamos sendo mortos. Às vezes nós falamos de violências maiores, falamos sobre a questão da violência policial, por exemplo, só que as microviolências que se somam, todas elas, elas também são enormes. Então, quando nós estamos em grupos de pesquisa, em salas que são majoritariamente brancas, nós temos que entrar em salas de psicologia, por exemplo, eu faço bem humanidades e eu quero me encaminhar para a psicologia. É muito difícil, às vezes, estar em sala e professores são racistas. Muito. Explicitamente. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente vive? Se a gente não consegue ir para a aula direito? Se a gente não consegue assistir um livro, assistir... ler um livro, se a gente não consegue ler um texto para a aula sem que isso nos atinja? Então, são várias microviolências que se somam, porque toda a estrutura, ela é. Nós temos esse mito da democracia racial, nós temos o mito de que nós vivemos numa democracia, na verdade, mas nós não temos acesso a ela. Nós, mulheres negras, nós, pessoas LGBT, nós, pessoas negras, não temos acesso a essa democracia. Nós não temos acesso à vida. É isso que você traz, me atravessa bastante, né? Eu também partilho disso, também sou do Bem e Humanidades, da área de concentração em estudos da subjetividade do comportamento humano, né? Também a mesma pretensão de se encaminhar para a psicologia. E, de fato, a gente encontra na academia muitas violências, né? E é aquela coisa, ninguém precisa te xingar, nem te bater para estar te violentando, né? Às vezes, a própria estrutura, ela te violenta, né? Quando a gente entra numa sala e a gente vê majoritariamente ocupada por pessoas brancas. E o corpo docente, né? O corpo docente é muito violento e, assim, difícil a gente não ver perspectiva de mudança. Então, são violências que estão postas aí no sentido de ser um espaço que não foi construído para a gente. E aí, a gente está entrando agora a partir de muita luta, né? Não foi assim do nada, né? Nem de graça. Se hoje a gente ocupa esse espaço, foi porque muitas e muitos lutaram, né? Para que a gente estivesse aqui. E a tendência é a gente continuar, né? Nesse movimento, já que a gente não vive aqui em plenitude. A gente não está aqui, né? Sentindo, mesmo dessa questão, né? Do sentimento da democracia, que a gente continue lutando para que pessoas, né? Que venham depois da gente, elas consigam experimentar isso, né? E eu sinto que o seu trabalho, ele faz isso, né? A partir desse momento que a gente vai tensionar essas estruturas, né? Que a gente vai denunciar racismo, que a gente vai denunciar LGBTfobia, né? De forma estrutural, inclusive dentro da academia, a gente está desvelando evidências. Eu lembro que Luana falou isso lá na LIFE, né? Na nossa linha de pesquisa, isso me marcou. É o que, de fato, a gente precisa fazer aqui dentro da academia. É desvelar evidências para que a gente consiga ir avançando, né? E viver de forma plena, ocupar de forma plena esses espaços. Então, assim, voltando para a perspectiva artística, né? Eu gosto disso. Você vê a arte como essa potência também, né? Libertadora. Como é que está esse diálogo aí da Marília artista com a Marília dentro da academia? Como é que é isso, essas produções? Eu tenho trazido muito a arte para cá, para dentro. O máximo sempre que eu posso. algumas avaliações, tem uma prova que eu vou fazer numa aula, que é uma poesia minha, que eu vou declamar. Tem uma outra que eu vou fazer uma exposição de quadros meus, que eu lhe convidei, inclusive, para participar. Então, sempre que é possível, quebrar o máximo possível com essa lógica, que ela é importante localizar a academia. Porque a gente fala da lógica acadêmica, mas a academia, ela é... Ela segue uma lógica positivista e branca, e eurocêntrica. E essa coisa afastada de si, afastada do seu objeto, do corpus de pesquisa, ela acaba sendo muito porque a pessoa, o homem branco, o pesquisador branco, ele acaba não se vendo como específico, não acha que ele altera o resultado, não acha que ele fala de lugar nenhum. Só nós temos lugar de fala, só nós somos racializados, só nós somos específicos. Então, mostrar que todos nós temos lugar nessa estrutura, mostrar que... Então, assim, né, para a gente continuar aqui o nosso diálogo, eu penso também a possibilidade da gente envolver a extensão, né? Que eu acho que é importante a gente trazer aquele discurso bem repetido, né? Mas vamos sair dos muros da academia. E eu acho que o seu trabalho, ele possibilita isso, né? Quando a gente vai dialogar em violências também sociais, né? Que estão aí postas. E é isso, né? Existem violências do campo simbólico mesmo, né? Que você não precisa fazer nada com a pessoa para que você violente ela. Mas também existem as violências que realmente acontecem, né? Como você mencionou aí um pouquinho antes a questão da violência policial, né? A gente já pensa aí a questão, né? Do genocídio da população negra, né? Da juventude negra, que é algo que a gente vivencia, né? Enquanto dois jovens negros aí, estudantes, que a gente está aí circulando pela cidade o tempo todo e é algo que está nos atravessando. Então, assim, você pensa em alguma possibilidade de extensão, né? Com esse trabalho, eu sinto que é importante, né? Para que a gente, de fato, a gente consiga se aproximar da sociedade como um todo e, de fato, romper as barreiras da academia, é necessário a gente focar na extensão e, inclusive, mudar. Eu acho que, em alguma medida, não especificamente você, mas eu penso que a academia, em geral, adaptar o nosso discurso, né? Porque também não adianta a gente sair do muro da universidade se a gente não consegue dialogar, né? Se a gente não está disposto ou disposta a ouvir, né? A gente precisa também pensar que não temos a hegemonia do saber, né? Então, quais as possibilidades, existem possibilidades, assim, de extensão no seu trabalho? Como é que isso acontece? Tem sido fantástico poder trazer minha arte para cá para dentro e poder sair dos muros da universidade, poder levar, por exemplo, eu quero fazer essa exposição de quadros meus, pintando pessoas negras, pintando pessoas LGBTs, e eu quero levar depois essa exposição para a comunidade, para que possa ser visto por essas pessoas que eu busco representar. Então, não é só para a minha nota, não é só para o meu professor, não é só para os meus colegas, que majoritariamente são brancos e que não se veem também, mas para que eu possa levar para a sociedade, para que eu possa levar de volta para a manhinha, para a família, entende? Para a minha irmã, é muito... Quando eu falo sobre essa questão da academia, quando nós falamos, e nós falamos sobre os termos, quando nós escrevemos um ensaio, quando nós escrevemos em primeira pessoa, quando nós começamos dizendo eu, mulher negra e lésbica, num ensaio acadêmico, num artigo acadêmico, quando nós trazemos uma poesia como forma de avaliação, eu acho que nós rompemos aos poucos com essa estrutura. Entende? Não é... Geralmente, existindo na crença de que existe uma democracia racial e várias outras formas democráticas, nos é esperado que a gente se molde a essa estrutura. Então, nós temos que nos moldar e aprender a escrever artigos acadêmicos das formas que essas pessoas escrevem. Mas não é o que nós precisamos, não é o que podemos fazer, não é o que queremos fazer. Existem vários outros saberes, como você disse. Então, não tem como... Essa forma de conhecimento, essa forma de escrita, essa forma de saber, essa forma de educação, essa forma de estudar, essa forma de falar, de se comunicar, de dialogar, conseguir comportar tantos discursos e tantos saberes e tantas falas. Como é que a gente... Muito da minha experiência, ela é oral. Porque a experiência negra, ela acaba sendo muito oral. A transcrição entre nós, o que minha avó contava, o que minhas tias contavam, o que sentavam para trançar meu cabelo e contavam para mim. Então, como é que eu escrevo num artigo isso? E aí eu vou lá para a minha avó e filmo e faço um curta. E aí eu rompo cada vez mais, aos pouquinhos, com essa estrutura. Sempre nesse movimento. Porque eu não vou me adequar às estruturas. Elas que se adequam a mim. Lindo, viu? Lindo. Gente, vocês precisam ver minha cara, Marília, falando. E eu, assim, concordando. Porque, de fato, me sinto muito contemplado. E, assim, eu acho que, para além de micropassos, a gente está revolucionando, a gente está produzindo formas de saber outras. E que elas existem, elas sempre existiram. E aí foram violentadas essas outras formas de produção de saber. Elas sempre existiram, são importantes igual. Não é porque a gente produz de forma diferente que a gente está fazendo menos ciência. É muito importante a gente demarcar isso. Agora, Mari, eu queria saber, assim, a gente, nós, né? Nós dois, assim, porque nós somos mais novos, né? Na academia e tal. A gente está na graduação, assim. Como está sendo essa experiência para você, assim, na academia, na LIFE, né, gente? Quando eu falo LIFE, é a nossa linha de pesquisa, né? De lesbianidades, interseccionalidades e feminismo. Que é uma linha de pesquisa do NUCUS, que é o núcleo maior. Então, assim, como é que está sendo esse encontro para você, né? Com essas teorias não hegemônicas, né? Porque a gente está lá, a gente sabe que a gente não está lendo hegemonia da academia, né? A gente está lendo mulheres negras, mulheres lésbicas. Então, a partir disso, a gente já cria esse intencionamento, que inclusive é o que tem possibilitado, pelo menos para mim, essas outras produções, né? Então, como é que está sendo esse encontro para você, né? Na academia, com a pesquisa? Tanto estar participando do LIFE, da nossa linha de pesquisa, como estar no BI, o bacharelado interdisciplinar, são coisas libertadoras, sabe? Desde o começo, eu tive contato com mulheres pretas, com textos africanos. Eu lembro de nunca, nunca ter visto isso dessa forma, assim, na minha escola, por exemplo, no ensino médio. Não é algo que você estuda para o Enem. Então, eu sei que eu tive uma grande oportunidade com meus pais de estudar, de ler autores africanos. Eu lia muito quando eu era pequena. A gente tinha histórias de contar que eram africanas ou nordestinas e baianas, e era um esforço que eles faziam de procurar livros assim. Só que nem todo mundo tem isso. Então, chegar aqui e ter isso, poder ler autoras negras, poder me ver em textos, poder me ver em pesquisadoras, ter a possibilidade de me olhar e me ver fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, ver outras pesquisadoras dentro da linha que estão fazendo isso. Então, quando você falou de Luana, e as pesquisadoras, as coordenadoras da própria linha, são... De novo, é sem palavras. É maravilhoso ver mulheres pretas e sapatonas escrevendo e fazendo doutorado e apresentando a tese e poder olhar para a linha, olhar para as linhas e me ver. É muito lindo, né? Transformador. A gente move estruturas, assim, então, né? Nosso tempinho está acabando. Eu queria, assim, caso você queira falar alguma coisa para fechar, né? Qual é a mensagem que você tem para dizer? Eu... A gente falou muito das estruturas, mas eu acho que a maior forma de enfrentamento das estruturas ainda, para mim, é a vida e o afeto. Se nós vivemos em uma estrutura que é genocida, tanto em microviolências como em violências muito mais explícitas, eu acho que estarmos vivos e estarmos nos amando e estarmos nos conhecendo, estarmos nos ouvindo, estarmos falando uns para os outros, estarmos conquistando esses espaços é uma potência imensa, é uma potência de vida. E, como você disse várias vezes, a gente move estruturas. É sobre isso, né? Muito lindo! Obrigada, Marília! Então, gente, vou me encerrando aqui. Peço que vocês escutem, né, os outros podcasts aqui do Nucuz, tem vários. Está sendo uma produção belíssima, né? Gostaria de agradecer também ao Núcleo, né? Pela oportunidade, né? Muito importante a gente ter esse lugar de escuta, né? Lugar de escuta. Que é contra-hermônico. Total. Porque a gente construir um conhecimento que ele é falado, essa coisa do podcast, é fantástico. Perfeito. Então, assim, obrigado a vocês também. Peço que vocês compartilhem, né? Vamos sem se comunizar o conhecimento. E é isso, viu? um cheiro para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.